Paz e graça você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa para mais um vídeo e hoje falando sobre maçonaria. Vamos estar falando um pouco sobre esse assunto tendo em vista a grande quantidade de cristãos maçons ultimamente. Vou estar usando aí os recursos necessários para trazer essas informações até você. A voz apologética vai estar comigo discorrendo sobre esse assunto. Espero que você seja edificado no processo. Então preste atenção aí a tudo o que vai ser falado, porque eu acredito que o assunto de hoje vai ser relevante para o seu crescimento espiritual. Amém? Vale a pena ressaltar que por meio deste artigo, não estamos afirmando que todos os que estão envolvidos na maçonaria são cultistas ou que todos os maçons acreditam em todos os itens mencionados abaixo. O que estamos dizendo é o seguinte, a maçonaria em seu núcleo não é uma organização cristã. Há muitos cristãos que têm abandonado a maçonaria depois de descobrir do que realmente se trata. Há também bons e piedosos homens, verdadeiros crentes em Cristo, que são maçons. Acreditamos que isso acontece quando essas pessoas realmente não conhecem a maçonaria. Cada um deve orar por sabedoria e discernimento do Senhor, quanto a possibilidade de se envolver com esse movimento. Este artigo foi revisado e aprovado por sua exatidão por um ex-líder da maçonaria. Pergunta, o que é a maçonaria e em que os maçons acreditam? Eis aí as três grandes luzes, a Bíblia, o esquadro e o compás. Representam a nossa crença no grande arquiteto do universo. Juram solenemente sobre o livro branco, proteger a irmandade e preservar os seus segredos. Sim. Juro por Deus, São João, pelo esquadro e pelo compasso, submeter-me ao juízo de todos e trabalhar sobre as ordens do meu mestre na honorável loja. Guardar as leis, sob pena de que me seja arrancada a língua sobre o queixo e ser sepultado sob ondas em um lugar desconhecido por todo qualquer homem. Irmãos, deem a eles a luz pequena. Recebamos os nossos novos irmãos. A maçonaria, Estrela do Oriente e outras organizações secretas semelhantes parecem ser inofensivas, as confraternizações. Muitas delas parecem promover a crença em Deus. No entanto, após um exame mais detalhado, descobrimos que a única exigência de crença não é que é preciso acreditar em Deus vivo e verdadeiro, mas que se deve acreditar na existência de um ser supremo, o que inclui os deuses do islamismo, hinduísmo ou qualquer outra religião mundial. As crenças e práticas antibíblicas e anticristãs desta organização são parcialmente escondidas sob a aparência de uma suposta compatibilidade com a fé cristã. A seguir, está uma comparação do que a Bíblia diz com a posição oficial da maçonaria. A salvação do pecado. O conceito da Bíblia. Jesus tornou-se o sacrifício do pecador diante de Deus quando derramou o seu sangue e morreu como propiciação, pagamento, pelos pecados de todo aquele que iria crer nele. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Romanos capítulo 5, verso 8. E João capítulo 3, verso 16. O ensino da maçonaria. O próprio processo de adesão requer que os cristãos ignorem a exclusividade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De acordo com a maçonaria, uma pessoa vai ser salva e ir para o céu como resultado de suas boas obras e auto aperfeiçoamento. A Bíblia. O conceito da Bíblia. A inspiração sobrenatural e plenária das escrituras. Elas são inerrantes e seus ensinamentos e autoridades são absolutos, supremos e finais. A Bíblia é a palavra de Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16. E primeiro aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. O ensino da maçonaria. A Bíblia é apenas um dos vários volumes da lei sagrada. Todos os quais são considerados igualmente importantes. A Bíblia é um livro importante apenas no que diz respeito aos cristãos, assim como o Alcorão é importante para os muçulmanos. A Bíblia não é considerada a exclusiva palavra de Deus, nem é considerada a única revelação de Deus em si mesmo para a humanidade. Ou seja, é apenas uma das muitas fontes religiosas. É um bom guia para a moralidade. A Bíblia é usada principalmente como um símbolo da vontade de Deus, a qual também pode ser captada em outros textos sagrados como o Alcorão ou Rig Vedas, Livro dos Ninos. A Doutrina de Deus. O conceito da Bíblia. Há um só Deus. Os vários nomes de Deus referem-se ao Deus de Israel e revelam certos atributos de Deus. Adorar outros deuses ou clamar a outras divindades é idolatria. Êxodo capítulo 20 verso 3. Paulo falou sobre a idolatria como um pecado abominável. 1 Coríntios capítulo 10 verso 14. E João disse que os idólatras perecerão no inferno. Apocalipse capítulo 21 versículo 8. O ensino da maçonaria. Todos os membros devem acreditar em uma divindade. A maçonaria convida pessoas de todas as religiões a crerem que, mesmo se usarem nomes diferentes para o ser sem nome de uma centena de nomes, estão ainda orando ao único Deus e Pai de todos. A Doutrina de Jesus e da Trindade. O conceito da Bíblia. Jesus era Deus na forma humana. Mateus capítulo 1 versos 18 a 24. João capítulo 1 verso 1. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Mateus capítulo 28 versículo 19. Marcos capítulo 1 versos de 9 a 11. Enquanto na terra, ele era completamente humano. Marcos capítulo 4 verso 38. E Mateus capítulo 4 verso 2. E totalmente divino. João capítulo 20 verso 28. João capítulo 1 versos 1 e 2. E Atos capítulo 4 versículos 10 a 12. Os cristãos devem orar ao nome de Jesus e anunciá-lo diante de outras pessoas, mesmo se isso por ofensivo aos não cristãos. João capítulo 14 versículos 13 e 14. Primeiro João capítulo 2 verso 23. E Atos capítulo 4 versículos 18 a 20. O ensino da maçonaria. Não há exclusividade em Jesus Cristo ou no Deus treino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, não há doutrina da divindade de Jesus Cristo. É considerado não maçônico invocar o nome de Jesus ou orar ou mencionar o seu nome na loja maçônica. Sugerir que Jesus é o único caminho para Deus contradiz o princípio da tolerância. O nome de Jesus tem sido omitido dos versículos bíblicos usados em rituais maçônicos. Jesus está no mesmo nível que outros líderes religiosos. Natureza humana e pecado. O conceito da Bíblia. Todos os seres humanos nasceram com uma natureza pecaminosa. São totalmente depravados e precisam de um salvador. Romanos capítulo 3 verso 23. Romanos capítulo 5 verso 12. Salmo capítulo 51 versículo 5. E Efésios capítulo 2 verso 1. A Bíblia nega que a humanidade tenha dentro de si a capacidade de perfeição moral. Primeiro João capítulo 1 versículos de 8 a 10. E Romanos capítulo 1 versículos 18 a 25. O ensino da maçonaria. Através de símbolos e emblemas, os maçons ensinam que o homem não é pecador, apenas rude e imperfeito por natureza. Os seres humanos são capazes de melhorar seu caráter e comportamento de várias formas, inclusive por atos de caridade, vida moral e cumprimento voluntário do dever cívico. A humanidade possui a capacidade de mover-se da imperfeição à perfeição total. A perfeição moral e espiritual encontra-se dentro dos homens e mulheres. Quando um cristão faz o juramento da maçonaria, ele está jurando pelas seguintes doutrinas que Deus pronunciou como sendo falsas e pecaminosas. 1. Que a salvação pode ser adquirida pelas boas obras do homem. 2. Que Jesus é apenas um dos muitos profetas igualmente reverenciados. 3. Que vão permanecer em silêncio na loja e não falarão de Cristo. 4. Que estão se aproximando da loja em escuridão espiritual e ignorância. 5. Quando a Bíblia diz que os cristãos já estão na luz, são filhos da luz e são habitados pela luz do mundo. 5. Ao exigir que os cristãos façam juramento maçônico, a maçonaria leva os cristãos à blasfêmia e a tomar o nome do Senhor em vão. 6. A maçonaria ensina que o seu gaato, grande arquiteto do universo, sigla em inglês, é o verdadeiro deus do universo e age como representante de todos os deuses de todas as religiões. 7. A maçonaria faz com que os cristãos adotem uma abordagem universalista em suas orações, exigindo que um nome genérico seja utilizado para não ofender os descrentes que são irmãos maçons. 8. Ao fazer o juramento maçônico e participar das doutrinas da loja, estão perpetuando um falso evangelho aos outros membros, os quais olham apenas para o plano de salvação da maçonaria para checar o céu. Pela sua própria participação em tal organização sincretista, eles têm comprometido sinceramente o seu testemunho como cristão. 9. Ao assumir a obrigação maçônica, o cristão está abrindo a porta à poluição da sua mente, espírito e corpo, por aqueles que servem falsos deuses e acreditam em falsas doutrinas. Como você pode ver, a maçonaria contradiz o ensino claro das escrituras em muitas questões. A maçonaria também exige que as pessoas participem de atividades que a Bíblia condena. Como resultado, o cristão não deve ser um membro de qualquer sociedade secreta ou organização que tenha qualquer ligação com as doutrinas maçônicas. Se você gostou deste conteúdo, então se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Faça com que ele chegue o mais longe possível. Se inscreva também no clube de membros parceiros deste canal e venha patrocinar esta obra apologética, evangelística e missionária. Deus abençoe você, sua vida, sua família, em nome de Jesus e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Amém? Legendas por TIAGO ANDERSON